Oi pessoal, estamos hoje na obra da UPA da Zona Leste, aqui na Fonso Pena, acompanhando, vistoriando o andamento das obras. É bom a gente relembrar o cronograma de obra previsto após conseguirmos o recebimento da segunda parcela dos recursos por parte do Ministério da Saúde, é para a conclusão em outubro de 2019. Enquanto isso, vamos acompanhando, estou aqui hoje com o arquiteto Ronald, da Cied, com o Thiago, que é da empresa construtora que é responsável pela obra. Fala um pouquinho para a gente, Ronald, como é que está o andamento da obra, como é que a gente vai ter essa consolidação dessa obra tão esperada pela população aqui toda em torno da Zona Leste. Bom, secretário, a gente está finalizando a parte de construção das alvenarias do bloco principal. Esse é o último trecho de alvenarias e já estamos na fase de revestimentos externos, com revoco, chapisco, internos e externos. Outra frente que a gente iniciou agora é a construção dos dois anexos, que ficam na parte do fundo da edificação principal, onde a gente concentra o pronto atendimento e uma área de apoio às equipes médicas, com vestiários, áreas de descanso. Estamos iniciando a parte de fundações e estruturas desses dois anexos. E daqui para frente a população consegue visualizar melhor as etapas, porque se vem para o bloco externo, o pessoal está trabalhando no andame e estão para cumprir esse cronograma para outubro de 2019. Bom, então é isso aí, a gente vai seguir acompanhando. A obra vai ter a sua continuidade com toda tranquilidade. Em outubro de 2019 teremos essa que será, é sempre bom lembrar, a maior UPA da nossa cidade. Teremos aqui, inclusive, uma base do SAMU, uma base da Guarda Municipal, enfim. Em resumo, aqui será também um grande espaço de serviço público estabelecido aqui na Fonsupera. Vamos continuar acompanhando e teremos aí no ano que vem, sim, o início das atividades aqui da UPA da Zona Leste.